Vamos falar um pouquinho sobre a cinza de guerra, escudo barricada, que é excelente para quem curte escudo, para quem quer usar escudo. Vou mostrar aqui onde que pega as cinzas e como é que é que funciona, como é que é que usa. Então olha só como é que é que funciona, vou usar a cinza e vou defender. Quando o inimigo me der uma porrada e bater no meu escudo, parece que ele vai estar batendo em uma parede de concreto. Bate em mim, safado, ele não quer bater em mim. Acho que é porque ele sabe. Vou puxar. Errou. Aí olha só, na hora que bateu no escudo, ele foi para trás ali e abriu para o contra-ataque defensivo. Isso aqui é extremamente útil, é claro, eu estou com a minha arma aqui, ela não é mais ideal para usar o contra-ataque defensivo. Mas você pega todo mundo, você mata de boa. Olha lá, poing, poing, morreu. Muito forte, cara, para quem curte usar escudo. Pode ser utilizado em escudo pequeno, médio, grande, em qualquer um. Fica muito tanque mesmo. O pessoal perguntou bastante como é que é que usa as cinzas no escudo. É a mesma coisa que acontece com as armas. Você vem na graça, vai ter cinzas da guerra aqui no menu, escolhe o escudo que você quer e então as cinzas, escudo barricado aqui no nosso caso. Colocou, dá para você configurar o escudo para bloquear mais dano mágico e tal. Eu vou no padrão que é o dano físico ali. E pronto, agora você usa uma habilidade normal ao invés de parry. Agora o escudo é o escudo barricado, a habilidade. A maioria dos escudos quando você pega ele vem com parry, né? Mas você pode tirar o parry e colocar esse aqui. Que ele vai defender. Aí você usa o contra-ataque defensivo. Apertou o botão de habilidade, no caso do Xbox é o LT e no caso do Playstation é o L2. Usou. Você defende normal com o escudo. Na hora que o inimigo vier e a arma dele bater no escudo e você vê que quebrou meio que a postura do inimigo. Você aperta o botão de ataque forte na mesma hora para poder dar o contra-ataque defensivo. Se você fizer certinho, acertar os contra-ataques, eventualmente a postura do inimigo quebra e você pode dar um crítico pela frente. Vou deixar um extra aqui que existe uma cinza de guerra que dá nenhuma habilidade. Que é útil também para algumas coisas. Eu vou colocar aqui. Quando você coloca sem nenhuma, você tira a habilidade do escudo. Ele não tem parry, ele não tem nada. E quando você aperta o botão para usar a habilidade, no caso o L2 ou o LT, ele puxa a da arma que está equipada. No caso aqui eu estou com a arma espada da noite e da chama. E ele volta automático para o escudo depois. Então você pode estar defendendo aqui. Aí quer usar a habilidade, segura que ele já vai puxar direto a habilidade da espada. Aí você já pode voltar direto com o escudo a defender. Ele não tem habilidade nenhuma, não tem perro, não tem escudo barricado, não tem nada. Não tem habilidade para usar, então ele usa a da espada. Geralmente você tem que colocar a arma em duas mãos. Você coloca a arma em duas mãos para poder usar a habilidade. Aí você puxa o escudo de novo. Nesse caso aqui, não precisa. É só apertar direto sem precisar colocar a arma em duas mãos. A localização da cinza é aqui na Península das Lágrimas. Nesse mapa que fica embaixo, ao sul de Ingrave aqui, que é onde a gente começa. O inimigo é o patrulheiro. É aquele cavaleiro negro que fica patrulhando as estradas. Então, ele vai patrulhar aqui. Você vai na graça. Coloca passar o tempo até o anoitecer. E procura ele na estrada que com certeza você acha. Matando, vai vir as cinzas. Daí você só equipa ali na graça, como eu já mostrei antes. E está valendo. Eu recebi também alguns comentários dizendo que o menu de cinzas da guerra não está aparecendo na graça. Não aparece na graça. É porque você precisa pegar a faca de amolação. Logo no começo do jogo, tem uma. Bem aqui no primeiro acampamento. Na frente do portão, é onde a gente pega a montaria. A moça entrega para a gente a montaria. E nas ruínas, na frente do portão aqui, é onde você pega a primeira faca de amolar. Vou mostrar rapidinho aqui. Fica bem aqui, nesse porão. Logo no começo do jogo. É o primeiro acampamento mesmo que você encontra. Onde tem um mapa dessa parte de Lingrave. Descendo, vai ter um baú com a faca de amolar e uma cinza de guerra. Bem aqui. Daí então vai aparecer lá na graça a opção. O menu para você manipular, tirar e colocar cinza de arma e escudo. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos. Se você não está inscrito no canal, considera se inscrever. A gente tem vários vídeos de dicas de Aldering, guia. E também eu estou fazendo um detonado. Está ficando bem fera. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho